Olá, boa noite. Estamos de volta com a última edição de hoje do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Uma grande ação que envolve as polícias militares de todo o país e os integrantes do Corpo de Bombeiros. É a Operação Tiradentes 2, que teve início às 4 da tarde desta sexta-feira e terá duração de 24 horas. É a segunda vez que a operação é realizada com a atuação conjunta de todas as corporações militares estaduais do país. São mais de 100 mil homens e mulheres das polícias militares e dos Corpos de Bombeiros dos Estados, atuando de forma coordenada em todo o país durante 24 horas. Além das atividades cotidianas, eles vão desenvolver ações pontuais, de acordo com o planejamento local de cada instituição. Mais de 100 mil homens farão um trabalho de 24 horas de intensificação de policiamento, repressão aos crimes, prevenção e repressão aos crimes, prisão de criminosos, recuperação de bens furtados, roubados, prisão de foragidos, salvamento, atendimento e socorro dos bombeiros. Na primeira edição da Operação Tiradentes, no ano passado, o efetivo foi de quase 100 mil militares. E o resultado? 43 mil ocorrências atendidas, 375 mil abordagens, 2.500 pessoas detidas, mais de 400 armas e 10 toneladas de drogas apreendidas em todo o país. Esse mutirão representa uma grande oportunidade de integração entre todas as polícias no plano nacional. E essa integração, evidentemente, que deixa lições, deixa experiência para outras operações feitas a nível regional e coordenadas entre as diversas polícias. Em segundo lugar, dizer que nós estamos dando rumo para a segurança pública no Brasil. No lançamento da operação, o ministro Jungmann também disse que o governo vai anunciar o direcionamento de mais recursos para a segurança pública do país. E afirmou que está em estudo a criação de um Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas e de uma escola de formação na área de segurança pública, entre outras medidas. Já na próxima semana, nós devemos ter medidas provisórias assinadas pelo senhor presidente da República que vão nos trazer recursos novos para a segurança. Ao mesmo tempo, nós vamos ter, pela primeira vez, desde a Constituição de 88, pelo menos, recursos permanentemente alocados nos futuros orçamentos gerais da União para a segurança pública. Nós estaremos também, nos próximos dias, tendo uma proposta para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas na área de segurança pública, exemplo do que tem na área da saúde com o INEP. Nós estamos desenvolvendo com o Ministério da Educação a proposta de uma escola nacional de segurança pública e inteligência. O presidente da República, Michel Temer, assinou hoje em indulto especial às mulheres presas por ocasião do Dia das Mães. O benefício será concedido às mulheres presas, em geral, que não tenham sido punidas com a prática de falta grave nos últimos 12 meses, inclusive mulheres transexuais que já tenham concluído a alteração de gênero nos registros civis. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, explicou que a medida vai beneficiar quem tem bom comportamento. O indulto, ele é um ato previsto na Constituição, no seu artigo 44. Ele é um ato de clemência do presidente da República, pela Constituição, para aquele preso, ou no caso, para aquelas apenadas, presas, que têm bom comportamento, não cometeram crimes hediondos, crimes de terrorismo, de tráfico de drogas, nem crimes de sangue. Essas que tiveram bom comportamento e não estão capituladas ou tipificadas como nenhum desses crimes que eu aqui citei, elas serão objeto do indulto. Será o segundo indulto do Dia das Mães, que teve o seu primeiro, evidente que no ano passado, e que nós vamos realizar este ano. É um ato, digamos assim, como eu disse, de clemência e é também um ato de reconhecimento daqueles e daquelas que tiveram bom comportamento durante o seu período de cumprimento de pena. Mais proteção para as crianças e adolescentes brasileiros. Foi publicado hoje o decreto que reformula as regras de funcionamento do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. Agora, a Defensoria Pública vai poder solicitar a inclusão de ameaçados no Programa de Proteção. Antes, a função era do Poder Judiciário, Conselhos Tutelares e Ministério Público. O Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte existe desde 2003 e é coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos. Desde 2003, mais de 10 mil pessoas já foram atendidas. E não se esqueçam, amanhã, sábado, é o dia D de mobilização contra a gripe. Segundo o Ministério da Saúde, 65 mil postos de vacinação estarão abertos em todo o país. A meta é imunizar 54 milhões de pessoas até 1º de junho, quando acaba a campanha. Os grupos prioritários são idosos, crianças de 6 meses a 5 anos de idade, trabalhadores da área de saúde, professores, indígenas, gestantes e mulheres com filhos recém-nascidos. A vacina é segura e reduz a possibilidade de casos graves da doença e internações. A gente fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho